Esse momento sagrado é o início do cerimonial egípcio que acontece aqui no santuário Saraká. Os médios já entram ao salão, se posicionam para dar início a essa cerimônia. Quando vocês adentrarem nesse ambiente, procurem entrar em paz. Legenda Adriana Zanotto É uma coisa maravilhosa, todo mundo deveria estar por aqui em algum momento da vida. Esse cerimonial é muito significativo para todas as pessoas, é uma forma de a gente poder se conhecer, porque a gente podendo ter acesso às nossas raízes, ao nosso passado. Esse é o cerimonial egípcio que acontece aqui no santuário Saraká. E aí E aí